Imagine que você foi aceito para entrar nas Forças de Operações Especiais SEAL, dos Estados Unidos. 150 recrutas estão alinhados e o instrutor, que utiliza shorts, khaki, camiseta azul e dourada e botas de combate, atravessa um grande pátio e se dirige em direção a um sino. Senhores, o instrutor fala, hoje é o primeiro dia do treinamento SEAL. Pelos próximos seis meses, os senhores se submeterão ao curso de instrução militar mais difícil dos Estados Unidos. Eu vou persegui-los sem piedade, vou envergonhá-los diante de seus colegas, vou pressioná-los além dos seus limites e haverá muito sofrimento. Se quiser desistir, basta tocar esse sino aqui. Aí não precisarão acordar às cinco da manhã, nadar em águas geladas, não terão que aguentar longas corridas, exercício o dia todo. Simplesmente toque o sino e peça para sair. Mas eu lhes garanto, se desistirem, vão se arrepender pelo resto das suas vidas. Pois desistir não torna as coisas mais fáceis. No entanto, esse livro traz uma dica muito interessante para enfrentar toda a dor e sofrimento do treinamento SEAL e conseguir a tão sonhada graduação. Arrume meticulosamente a sua cama todas as manhãs que você acordar. Comece todos os dias orgulhando-se por executar uma pequena tarefa como essa e depois prossiga emendando outras tarefas uma atrás da outra. E essa dica não é só utilizada pelas forças militares mais bem treinadas do mundo. Também pode ser um hábito de muito valor que você pode aplicar na sua vida para enfrentar desafios, atingir o tão almejado sucesso e aproveitar com mais qualidade a sua jornada nesse mundo. Eu sou Gustavo Carriconde e o ResumoCast está começando agora com mais um grande livro para empreendedores. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do ResumoCast com Gustavo Carriconde e Renata Liberica. O best-seller Arrume a sua cama foi publicado em 2017. O autor é o almirante William McRaven. O livro traz 10 lições que podem mudar a sua vida e talvez o mundo. McRaven teve muito sucesso na sua carreira militar, que é uma das áreas humanas mais difíceis e complexas. Em determinado momento da sua carreira, ele chegou a ser o comandante das operações especiais e de todos os Navy SEALs da costa oeste dos Estados Unidos. E como todo um grande empreendedor que enfrenta as dificuldades para conquistar aquilo que quer, o almirante de quatro estrelas William McRaven começou a sua carreira militar como um simples recruta. Em seu dormitório, no espartano alojamento militar, McRaven pulava da sua cama e imediatamente iniciava a tarefa de arrumá-la. A cama era tão simples quanto o dormitório, nada mais que uma estrutura de aço e um colchão de solteiro. O lençol de baixo cobria o colchão e sobre ele havia outro lençol. Um cobertor cinza de lã bem esticado sobre o colchão fornecia calor nas noites frias de San Diego, na Califórnia. Um segundo cobertor ficava primorosamente dobrado em forma de retângulo aos pés da cama. O único travesseiro estava no alto da cama, perfeitamente alinhado com o cobertor dos pés. Esse era o padrão. Qualquer desvio nesse requisito poderia levar McRaven ao mergulho, que significava cair na água e depois rolar na areia até ficar coberto da cabeça aos pés. Todo mundo chamava isso de empanado de areia. Todas as manhãs, os instrutores do curso de SEALS inspecionavam as camas dos recrutas. Mas arrumar corretamente a cama não era motivo de elogio, era o que se esperava dos recrutas. Era a primeira tarefa do dia deles. Executá-la bem era muito importante. Demonstrava disciplina, revelava atenção ao detalhe e, no fim do dia, seria um lembrete de que eles haviam feito uma coisa da qual poderiam se orgulhar. Não importa quão pequena fosse. Logo no primeiro capítulo, a primeira frase do livro diz assim Se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Quando eu bati o olho nisso, eu pensei Poxa, mais um livro de autoajuda barata. Tô fora, não quero. Mas, depois de ler o livro, lá em 2017, e colocar em prática esse negócio de acordar e já arrumar cama antes de fazer qualquer outra coisa, aí eu entendi por que o McRaven escreveu sobre isso. Eu aprendi que se eu não consegui fazer bem as pequenas coisas, e arrumar cama é sim uma pequena coisa, provavelmente eu não iria conseguir realizar bem as grandes coisas, as grandes tarefas. Antes eu arrumava cama, mas a primeira coisa que eu fazia do dia, ao abrir o olho, era desligar o despertador e já perder alguns minutos nas notificações do celular. WhatsApp, Facebook, Instagram, mensagem de trabalho, por aí vai. Aí, depois que eu li o livro, eu comecei a fazer diferente. Acordava, desligava o despertador, arrumava a cama, me trocava e partia para as tarefas do dia. Através da repetição, isso se tornou um hábito, e eu comecei a perceber que esse negócio de arrumar cama, como a primeira tarefa do dia, realmente estava me deixando mais pronto, mais esperto para encarar as próximas tarefas importantes do dia. E isso passou a ser um gatilho para eu assumir outra tarefa, e mais outra tarefa, e mais outra. O primeiro campo de batalha do dia é a nossa cama, e o primeiro tiro é disparado quando o despertador toca. E quando o despertador toca, a maioria das pessoas, e eu me incluo nisso, entra numa briga. De um lado do ringue, tal que a gente quer fazer. Do outro lado do ringue, tal que a gente deveria fazer. Quando eu escolho arrumar cama como a primeira tarefa do dia, eu estou escolhendo aquilo que eu deveria fazer. Eu estou demonstrando disciplina, eu estou demonstrando organização. E tanto eu, como você, ouvinte do ResumoCast, sabe que, sem disciplina e sem organização, fica difícil alcançar um grande objetivo ou uma meta ambiciosa que a gente tem na vida. Nossa vida cotidiana precisa desse senso de organização, desse senso de disciplina. Quem vence a primeira hora do dia, vence o dia. E vencer essa primeira hora começa com você, arrumando a sua cama antes de pegar o seu celular. O período da manhã de um recruta SEAL já começa com treinamentos físicos. Só que nesse dia, McRaven tinha sido escolhido para se tornar um empanado de areia. Com seu chapéu de aba curta, botas de combate e o seu uniforme todo engomado, o instrutor ordenou que ele mergulhasse no Oceano Pacífico e, ao sair do mar, se jogasse de cara e rolasse na areia até ficar totalmente empanado com o seu uniforme. Aquilo acabava testando a paciência e a determinação dos recrutas, pois eles ficavam o dia inteiro com areia escorrendo pelo pescoço, debaixo dos braços e entre as pernas. E o mais esquisito era que essa punição não tinha critério, não tinha lógica nenhuma. Os recrutas tornavam-se empanados de areia por simples capricho do instrutor. E era difícil aceitar essa punição, porque todos se esforçavam para serem os melhores e eles queriam ser recompensados pelo seu desempenho, pelo seu esforço. Mas, uma hora ou outra, não tinha jeito. tornavam-se empanados de areia. Então, um belo dia, um dos instrutores do curso explicou ao autor desse livro por que os recrutas tornavam-se empanados de areia. — Senhor Mac, você tem alguma ideia de por que é um empanado de areia essa manhã? — Perguntou o instrutor. — Não, instrutor. Por que eu sou um empanado de areia essa manhã? — Ora, porque a vida não é justa, Sr. Mac. E quanto mais cedo o senhor aprender isso, melhor o senhor será. Às vezes, não importa o quanto você tente. Não importa que esteja entre os melhores. Ainda assim, você terminará como um empanado de areia. Não se queixe, não culpe nada ou ninguém por seus problemas. Levante a cabeça e olhe para o futuro. Siga em frente. Mindset empanado de areia. Treinamento para alguém se tornar um SEAL não é nada fácil. É extremamente o oposto do que você conhece como fácil. O papel dos instrutores é simples. Fazer com que os novatos desistam e não completem o treinamento inicial até o fim. Isso era algo que se mostrava muito nítido quando os novatos eram punidos por violar alguma regra do SEAL. O que eles chamavam de empanado de areia era apenas uma dessas punições. Várias vezes por mês, os instrutores inspecionavam os uniformes dos seus novatos. Era uma inspeção meticulosa. O cap tinha que estar perfeitamente engomado e o uniforme todo muito bem passado. Até a fivela do cinto precisava estar brilhando e sem nenhuma mancha. Porém, como diz o próprio McRaven, tinha um problema. Por mais que se esforçassem para fazer isso, eles nunca atingiam a perfeição. Os instrutores sempre davam um jeito de encontrar algo errado. Ao não ser aprovado pelos instrutores, o novato tinha que se atirar de uniforme tudo na zona de arrebentação e depois, completamente encharcado, ele ainda precisava rolar na praia até que cada pedaço do seu corpo estivesse coberto de areia. O novato era obrigado a ficar com aquele uniforme molhado e cheio de areia o dia inteiro. Muitos reclamavam e não entendiam o propósito dessa punição. Esses não sobreviviam ao treinamento e acabavam desistindo. McRaven acabou se tornando um empanado de areia várias vezes. Mas ele acabou entendendo o porquê disso. A vida não é justa. Independente do que aconteceu com você, deixe de se sentir um injustiçado e siga em frente. Não culpe nada ou ninguém por seus problemas. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Trabalho em equipe. O autor diz que, em seu treinamento do CEO, aprendeu logo cedo a valorizar o trabalho em equipe e identificou que existia nele mesmo uma necessidade de confiar em mais alguém para ajudá-lo a vencer as tarefas difíceis. Ele aprendeu essa lição por causa de um bote de borracha. É isso mesmo. Durante a primeira fase do treinamento, McRaven e mais seis companheiros novatos de equipe eram obrigados a carregar esse bote, que não era nada leve, sob as suas cabeças para todo lugar. Em um dos exercícios diários, eles eram instruídos a ultrapassar a arrebentação, enfrentando ondas que chegavam a três metros de altura. Além disso, eles precisavam remar vários quilômetros ao longo da costa. Essa era uma tarefa que não tinha como ser completada com sucesso, a menos que todos se empenhassem com todas as forças. Todos precisavam remar. E cada remada tinha que estar sincronizada. Para que isso fosse possível, todos os tripulantes deveriam exercer a mesma força juntos. Caso contrário, o bote seria arremessado de volta à praia e o exercício seria um verdadeiro fracasso. Não demorou muito para que McRaven e seus companheiros percebessem que, às vezes, um dos membros da equipe estava doente ou ferido, incapaz de se doar 100%. Nesses dias, os outros assumiam a responsabilidade. Mergulhavam os remos mais fundo e remavam com mais força para compensar o amigo que não estava em boas condições. Aquele bote de borracha os ensinou que nenhum dos novatos do SEAL iriam conseguir aguentar o treinamento sozinho. Somente uma boa equipe pode nos ajudar a cumprir nossos objetivos, sejam eles pessoais ou profissionais. Agora pense por um momento. Você tem uma boa equipe em seu negócio? Eles remam com força máxima pela empresa quando você não está em boas condições? Você não vai conseguir vencer sozinho. Se você quer mudar o mundo, encontre alguém que o ajude a remar. Encontrar a equipe é uma habilidade de um grande empreendedor e um grande líder. Muitos recrutas novatos acham que podem subir na vida pisando na cabeça das pessoas, extraindo o valor de outros seres humanos, muitas vezes da sua própria equipe, sem entregar nada em troca. Pense no exemplo do bote. Essa atitude não funciona, pois vai ficar óbvio que você não está ajudando a remar. O bote não está se movendo com a sua eficácia máxima e está deixando todo o resto cansado, pois eles estão remando por você. Se você não estiver entregando valor, não tem o direito de ficar no bote. Essa mentalidade de extrair e sugar as outras pessoas e não entregar nada não é sustentável a longo prazo. Se você aplicar esse hábito, essa atitude, esse costume por muito tempo, vai acabar sendo expulso de diversos botes e eventualmente terá muita dificuldade para entrar em outros botes com bons remadores, pois a sua fama de apenas extrair energia das outras pessoas e não dar nada em troca já vai estar bem conhecida entre todos os outros botes. Pense nisso, jogue estrategicamente, planeja a sua jornada nessa vida, nesse mundo e não tente contrariar essa lei básica da natureza. As equipes que ganham consistentemente, que não apenas ganham um campeonato e depois se aposentam para sempre, mas consistentemente estão no jogo, são aquelas onde os participantes se doam para a equipe e dessa forma eles conseguem extrair o valor que a soma das doações traz. E esse valor é que o bot acaba se movendo mais rápido. Os novatos do SEAL participavam de diversos desafios envolvendo natação e mergulho em alto mar. Um certo dia, quando eles estavam se preparando para o exercício de 3 quilômetros de natação matinal, o McRaven descreve uma lição interessante que ele aprendeu naquele dia. Antes dos novatos irem para o mar, os instrutores sempre faziam algumas inspeções no equipamento de cada um. Essas inspeções por si só já eram uma ótima oportunidade para os instrutores constranger e humilhar os novatos com aquele jeitinho carinhoso de um militar de alto escalão. E o McRaven diz que naquele dia as ondas alcançavam mais de 2 metros de altura. Essas ondas arrebentavam com um estrondo que fazia o coração da turma bater mais rápido. Então o instrutor com 1,90m de altura se aproximou do rapaz que estava do lado do McRaven. Esse rapaz media 1,60m e tinha acabado de chegar na turma. Aí o instrutor segurando as nadadeiras na cara do rapaz disse você quer ser mesmo um homem Han? Esse era o nome dado aos que passavam no treinamento do SEAL. E o rapaz respondeu com aquele jeitão militar Sim, instrutor eu quero. O instrutor começou a balançar as nadadeiras bem na cara do rapaz e disse você tem só 1,60m de altura cara é um homem minúsculo aquelas ondas ali podem te partir no meio acho melhor você pensar bem antes de pular e se dar mal. E o rapaz com aquele mesmo jeitão militar respondeu Não vou desistir senhor. E aí o instrutor sussurrou no ouvido dele Então me prove o contrário. Depois que todos os novatos foram inspecionados eles partiram para a água e começaram a nadar Uma hora depois quando McRaven atravessou de volta a arrebentação e finalizou o exercício aquele rapaz já estava na praia Ele tinha terminado o exercício entre os primeiros e desde então McRaven aprendeu que aquele treinamento era um grande equalizador Ele diz no livro que todo treinamento do SEAL consistia em provar alguma coisa provar que tamanho não importa provar que cor da pele não muda nada provar que dinheiro não faz ninguém melhor provar que determinação e coragem são sempre mais importantes que o talento Tudo que importa é a vontade de vencer e não a cor a etnia a educação ou a classe social Nós precisamos avaliar as pessoas não pelo tamanho das nadadeiras mas sim pelo tamanho do coração Não fuja dos tubarões Sem coragem seríamos presas fáceis das nossas tentações Sem coragem nenhuma grande sociedade pode progredir Sem coragem os tiranos dominariam o mundo Com coragem podemos alcançar qualquer objetivo Durante o treinamento do SEAL todos os novatos participavam de exercícios focados em derrotar as embarcações inimigas através de ataques subaquáticos realizados em duplas Em um deles Mack Raven e seu companheiro viajaram para a ilha de San Clemente na costa de San Diego O treinamento ali consistia em uma série de longos testes de natação Um deles era o exercício noturno Antes da partida os instrutores avisavam sobre as espécies de tubarões que eles poderiam encontrar no caminho O mais perigoso era o tubarão branco As instruções eram de que se um tubarão começasse a rondá-los Mack Raven e seu companheiro deveriam manter a posição Nada de fugir nadando feito um desesperado Nada de mostrar medo E se por algum acaso um tubarão estivesse faminto por um lanchinho de meia-noite e os atacasse eles deveriam reunir todas as forças e dar um soco bem no focinho do predador pois isso faria que o tubarão desse meia-volta e se afastasse deles A lição que fica aqui é a seguinte Tubarões são tiranos E os tiranos são sempre iguais Eles prosperam onde há medo e intimidação Se você não encontra coragem para enfrentá-los eles atacam Há muitos tubarões no mundo Se você pretende continuar nadando para alcançar seu objetivo terá que estar pronto para dar-lhes um soco bem dado até mesmo no escuro Saddam Hussein o ex-presidente do Iraque e ditador havia sido capturado fazia 24 horas e agora ele era prisioneiro dos Estados Unidos O próprio autor do livro William McRaven foi o comandante da base que mantinha Saddam Hussein aprisionado e ele conta que um belo dia em sua cela Saddam recebeu a visita dos novos governantes do Iraque Quando a porta se abriu Saddam permaneceu ainda sentado com um sorriso sarcástico sem nenhum sinal de remorso ou submissão em sua atitude Imediatamente os quatro líderes iraquianos começaram a gritar com Saddam mas a uma distância segura Com um olhar desprezo Saddam lançou a eles um sorriso devastador e fez um sinal para que sentassem Então temendo ainda o antigo ditador cada um deles pegou uma cadeira dobrável e se sentou Os gritos de acusações continuaram mas lentamente foram diminuindo quando o ditador começou a falar No governo de Saddam Hussein o partido Bat fora responsável pela morte de milhares de xiítas e dezenas de milhares de curdos Saddam havia assassinado pessoalmente alguns de seus próprios generais que ele julgou desleais O almirante McHaven autor do livro que também estava nessa sala estava convencido que Saddam jamais sairia de sua prisão e não seria uma ameaça no futuro para o povo iraquiano Mas aqueles líderes iraquianos que estavam visitando Saddam não tinham a mesma certeza O medo em seus olhos era evidente Aquele homem que era conhecido como o açougueiro de Bagdá tinha aterrorizado toda uma nação durante décadas O culto a sua própria imagem lhe garantia seguidores da pior espécies Ninguém no Iraque demonstrava coragem para desafiar o tirano McHaven não tinha dúvida que aqueles líderes iraquianos na sala ainda temiam o que Saddam fosse capaz de fazer atrás das grades O propósito da reunião era mostrar para o Saddam Hussein que ele não tinha mais poder sobre nada mas não estava funcionando pois Saddam estava mais confiante do que nunca e continuava intimidando todo mundo como o tubarão que era A lição que fica é que os tiranos são sempre iguais não importa onde estejam no pátio da escola no local de trabalho ou no governo de um país Eles prosperam onde há medo e intimidação tiram suas forças e energias dos tímidos e fracos são como tubarões que sentem medo na água circulam para investigar se a sua presa é fraca ou ainda está lutando e se ela não encontra coragem para enfrentá-los eles atacam Então lembre-se na vida para conquistar objetivos para completar a natação noturna dos rios para nos tornarmos grandes empreendedores ou grandes seres humanos precisamos de coragem para enfrentar os tubarões E essa coragem está dentro de você cave bem fundo e você vai encontrar ela lá em abundância No treinamento do SEAL e isso também acontece em muitas empresas seu companheiro de equipe é aquela pessoa que você pode contar ou pelo menos deveria contar No caso deles o companheiro do McRaven era com quem ele podia contar em todas as horas nos exercícios de mergulho eles ficavam amarrados um no outro Se um deles fracassasse o outro fracassava também e ambos sofreriam as consequências Era a maneira dos instrutores reforçarem a importância do trabalho em equipe Só que num belo dia McRaven e seu companheiro chegaram em último em um determinado exercício de natação Então o instrutor puxou um caderninho preto do bolso e anotou o nome deles na lista do circo O circo era a última coisa que os novatos do CEO queriam na vida O circo acontecia todas as tardes no final do treinamento Eram mais de duas horas de exercícios extras totalmente puxado e é claro com toda aquela hostilidade por parte dos instrutores Se alguém falhasse em cumprir as metas do dia o nome ia parar na lista do circo Fazer parte do circo era algo que deixava o cara totalmente mais cansado e mais exausto para o dia seguinte E aí mais cansado do que o normal mais cansado do que os outros era bem provável que no dia seguinte o novato iria parar na lista do circo de novo Era um espiral mortal que fazia muitos alunos abandonarem o treinamento Dos 150 caras que começaram o treinamento depois de 6 meses na cerimônia de graduação só tinham 33 O circo era um castigo mas o McRaven e seu companheiro o nome dele era Mark eles começaram a perceber algo interessante À medida que os circos prosseguiam tanto o McRaven como o Mark notaram que a performance de natação deles estava se aperfeiçoando Com o passar dos dias eles começaram a melhorar a posição deles no grupo dos novatos O circo que começou com a imagem de castigo de punição estava tornando eles mais fortes mais rápidos e mais confiantes na água E ele diz assim no livro Enquanto outros novatos abandonavam o treinamento incapazes de lidar com o fracasso e o sofrimento que esse fracasso provocava Mark e eu estávamos determinados a não permitir que o circo nos derrotasse Na última prova do SEAL que envolvia completar um percurso de 8 quilômetros de natação na costa de San Clemente num tempo bem curto num tempo aceitável McRaven e seu companheiro conseguiram terminar muito antes que todos os outros novatos Foram 4 horas sem parar de nadar Essa era a prova de que o circo realmente deixou eles mais fortes e melhores para as provas finais A lição aqui é a seguinte Em um momento ou outro nós vamos entrar para a lista do circo Nós vamos pagar pelos nossos fracassos Mas se a gente perseverar e deixar que esses fracassos nos ensinem algo e nos fortaleçam de alguma maneira Aí sim nós estaremos preparados para enfrentar os momentos mais difíceis e que podem ser decisivos na nossa vida Por isso não tenha medo do circo Os militares estão acostumados a lidar com os limites de onde pode ir a existência humana Esses limites são impostos pelas circunstâncias pelas leis da natureza pelas leis do universo E apesar de algumas pessoas viverem uma vida tentando negar a existência desses limites que existem uma hora ou outra você vai acabar entrando no circo e sentindo na pele os limites do mundo Seja em termos de saúde física saúde emocional problemas profissionais problemas com o seu empreendimento O circo é aquela espiral de coisas que vão dando erradas uma atrás da outra e que fazem muitas pessoas desistirem fazem muitos tocarem o sino Lembre-se então da grande lição desse livro Não toque o sino Pois se você fizer isso vai se arrepender pelo resto da sua vida Desistir não torna as coisas mais fáceis Fugir dos seus problemas não vai eliminá-los Evite a estratégia do avestruz que enterra sua cabeça na areia para fugir de um predador Grandes líderes grandes militares empreendedores ou grandes seres humanos conseguem sair do circo através de recursos próprios que tem dentro de si Os hábitos tem um papel muito poderoso em tornar os seres humanos grandiosos Grandes seres humanos possuem grandes hábitos E como é o título desse livro O Hábito de Fazer a Sua Própria Cama pode engatilhar uma série de outros hábitos que irão lhe ajudar a construir resiliência diária para sair até mesmo de um circo Como viver um dia atrás do outro se cada um desses dias parece miserável e você não consegue enxergar a luz no fundo do túnel Talvez a sua situação seja tão complicada que eu não vou aqui nesse podcast conseguir te dar uma dica específica sobre ela Mas sem dúvida acordar todos os dias e arrumar meticulosamente a sua cama vai mudar o seu modelo mental e desencadear uma sequência de outras tarefas que tem grandes chances de mudar o seu jogo Enquanto serviu no Iraque como comandante da base que aprisionava o Saddam Hussein William McRaven visitava a cela do ex-ditador diariamente para se certificar que os seus soldados estavam dando a ele um tratamento adequado McRaven era muito observador e um determinado aspecto do comportamento do açougueiro de Bagdá acabou chamando muita atenção do autor desse livro Saddam Hussein nunca arrumava a sua cama resumo cast livros para empreendedores A nona semana de treinamento do SEAL tem o nome Hell Week que quer dizer Semana Infernal eram seis dias sem dormir os dias cheios de longas corridas exercícios puxados natação em mar aberto pista de obstáculos e mais um monte de coisa pesada para os novatos O objetivo dessa Semana Infernal era um só eliminar os fracos inclusive essa era a fase em que mais alunos desistiam do treinamento e tinha um dia que era especial era o dia do pântano assim que a turma de novatos chegou nesse pântano que ficava entre o sul de San Diego e o México todos eles receberam ordens de entrar e já começar uma série de corridas e competições individuais tudo isso era para manter os caras com frio molhados e miseráveis a lama grudava em toda parte do corpo o cara já ficava totalmente exausto só de se mover em um terreno desse tipo as atividades no pântano duravam horas no final da tarde McRaven e seus companheiros mal conseguiam se mexer de tanto frio tanto cansaço quando chegava a noite a situação piorava mais frio mais vento e mais exaustão física e mental também na noite do terceiro dia que eles estavam nessa semana infernal um dos instrutores chegou para a turma dos novatos todos eles mergulhados no pântano e disse olha só se vocês estiverem cansados juntem-se a nós aqui tem lareira para esquentar o corpo café quente canja de galinha aqui tem conforto e vocês podem descansar até o sol raiar no dia seguinte se apenas cinco de vocês desistirem desse treinamento o resto da classe está liberada para descansar com a gente aqui um dos novatos que estava do lado do McRaven começou a se mover na direção do instrutor para desistir do treinamento e é claro que o instrutor começou a dar risada porque se um desistisse era uma questão de poucos minutos para que os outros desistissem também só que de repente eles começaram a escutar uma voz cansada só que essa voz estava cantando e essa voz se juntou a outra voz e mais outra e mais outra em pouco tempo toda a turma de novatos estava ali cantando o instrutor claro que ficou pé da vida vendo todo mundo cantando e se fortalecendo com isso pegou o megafone e gritou para que eles parassem de cantar ninguém obedeceu e o instrutor continuou ameaçando a cada ameaça a turma cantava mais alto e mais alto depois de um tempo o McRaven percebeu que o instrutor começou a sorrir aí ele entendeu mais uma lição do treinamento do CEO a força de uma pessoa para unir o grupo a força de uma pessoa para inspirar quem está do lado e dar esperança a essas pessoas se aquele cara enfiado na lama com um frio congelante e um cansaço extremo podia cantar todos os outros poderiam suportar esses fatores e cantar também a força de uma pessoa pode sim dar esperança a outras pessoas Abraham Lincoln Martin Luther King Nelson Mandela e muitos outros são exemplos disso então se você quer mudar o mundo comece a cantar quando estiver enfiado na lama até o pescoço então se você é um líder um empreendedor ou faz parte de uma equipe olhe para as pessoas ao seu redor e questione-se elas iriam cantar junto com você se estivessem enterrados até o pescoço na lama ou talvez para quem esteja nos escutando e realmente já está enterrado você é capaz de começar a cantar se fizer isso vai perceber que o lodo vai ficar um pouco mais quente o vento um pouco mais fraco e o amanhecer um pouco mais próximo 10 lições para você mudar o mundo de forma bem resumida as 10 lições que o almirante McRaven traz no livro são 1. comece arrumando a sua cama logo ao acordar demonstre importância ao resolver pequenas coisas diariamente 2. encontre alguém que o ajude a remar pois ninguém chegará longe sozinho 3. avalie as pessoas pelo tamanho do coração 4. deixe de ser um injustiçado e siga em frente sem vitimismo 5. não tenha medo das dificuldades o que não te derruba te deixa mais forte 6. atire seu obstáculo de cabeça 7. não fuja dos tubarões 8. dê o seu melhor nos momentos mais sombrios 9. comece a cantar quando estiver enfiado na lama até o pescoço 10. jamais desista O que começa aqui nesse episódio do ResumoCast pode mudar o mundo esse é o slogan da Universidade do Texas onde se formou William McRaven antes de ingressar no seu treinamento da Marinha Americana esse livro é direto poderoso e muito simples ele ficou na lista dos mais vendidos por muitos anos porque ele mudou a vida de muitas pessoas e ele pode mudar a sua muitos empreendimentos não dão certo porque os empreendedores não entendem que ainda existem mais alternativas ainda existe mais energia mais recursos mais opções que podem ser utilizados para atingirem o sucesso mas se você conseguir apenas lembrar uma coisa desse episódio pratique ela diariamente e tudo aquilo que falamos até agora aqui vai começar naturalmente a acontecer e as coisas vão voltar para o lugar arrume a sua cama visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil vídeo Vamos lá.